A mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa preciosidade que já está aparecendo olha que linda gente, que encanto que é esta planta este lindo vaso de suculentas que é a Crassula pelúcida variegata olha só que espetáculo estas flores essa crassula aqui, ela é originária da África e ela possui longos ramos, longos galhos coloridos com folhas em formatos de coração, olha que delícia as folhas delas são bastante carnudas e ela tem essa coloração de um verde meio verigado, com verde limão e com alguns tons de vermelho, que vai deixando ela conforme está agora no inverno ou quando elas estão mais estressadas em uma cor mais intensa, olha só que linda elas vão ficando mais na cor de vinho, estão vendo aqui algumas folhas já na coloração de vinho, principalmente no verso das folhas e elas tem essas costuras vermelhas nas suas margens, olha que lindas elas são lindas, olha aqui os tons origatos das folhas está vendo, está dando para vocês perceberem ela é uma planta realmente muito linda ela é uma planta de crescimento moderado e dá flores na primavera, no início da primavera até meados de verão, umas flores brancas bastante bonitas que eu vou tentar colocar aqui para vocês e intermitentemente ela vai dando alguns períodos do ano também vão saindo alguns cachinhos de flores aqui se eu não me engano vão sair flores, olha que linda aqui se eu não me engano é um cachinho de flor que vai abrir pode ser que eu esteja errada, mas está aparecendo deixa eu colocar mais perto para vocês verem olha só o detalhe das folhas ela é uma planta muito linda e muito boa para ser conduzidas assim vazinhos, olha vasos pendentes, olha que graça esse lindo vaso pendente olha como já está grande olha o detalhe dos seus ramos os ramos gente quebram com bastante facilidade então vocês tem que tomar bastante cuidado no local onde vocês vão colocar o vazinho de vocês para não pegar muita ventilação para a planta não ficar se chacoalhando batendo em outros vasos para não vir quebrar os raminhos porém se quebrar eles enraizam rapidamente e aí você pode estar plantando novamente em outro vazinho e fazer mudas com bastante facilidade ele enraiza bem rápido aqui esses ramos mais longos deixa eu pegar aqui com cuidado vocês vão ver, olha as raízes, está vendo? então se ele encostar em algum lugar aqui onde tem o substrato ele já vai raizando e formando uma nova planta olha só que lindos são os ramos dele os cuidados com ela é o cuidado de toda suculenta é uma terra bastante drenada rica em matéria orgânica para você ter uma planta sempre forte e saudável regas regulares tomando muito cuidado para molhar somente quando a terra está realmente seca para não vir apodrecer os galinhos e vocês virem perder as suas plantas por isso a terra tem que ser aquela terra que você molhou ela já escoa bastante, né? aqui ó, tem uma folhinha quebradinha aqui, gente essa daqui se vocês colocarem na terra olha só ela já enraiza ela tem um pedacinho do caule olha que lindo detalhe do coraçãozinho deixa eu ver se eu consigo mostrar assim bem detalhada a folhinha para vocês gente, vocês reparam minha mão mão de jardineiro está cheia de terra que eu fiz um vaso hoje para um cliente então minha mão está cheia de terra olha só que graça aqui dá para ver bem a folha veregada está vendo? olha que graça essa planta aqui ela também é conhecida como cálico kiten 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 k-i-t-t-n cálico kiten e também é conhecida como gatinho de chita que coisa linda, né gente? eu acredito por causa das orelhinhas será? não sei gente é um detalhe muito lindo, né? essas costuras das folhas ela é uma planta lindíssima eu fiquei muito feliz de encontrar ela essa daqui é um vasinho meu já está comigo já há mais de um mês que eu estou cuidando está bem firme já cresceu bastante depois que veio lá do fornecedor apesar de ser um crescimento bem moderado mesmo, tá? então as flores são pequenas e brancas e aparecem na primavera como eu falei e podem também aparecer em outros tipos de aparecer umas folhas florzinhas ou outras em outras épocas, né? como aquele cachinho que eu acredito que seja de flor então vocês vão conduzir ela como planta pendente e cuidar como toda suculenta o cuidado dela é simples, tá? não é um cuidado difícil não é uma planta difícil pelo menos eu não encontrei dificuldade olha, tá vendo? o galinho aqui quase quebrando então vocês tem que tomar bastante cuidado para não quebrar porque aí vocês vão ter esse aspecto pendente na folha de vocês elas podem ficar também em locais internos tá gente? desde que tenha uma boa claridade uma boa iluminação para essa planta porque ela precisa de no mínimo 3 a 4 horas de luz solar por dia no verão é bom vocês protegerem elas dos raios solares mais intensos então colocar ela no lugar onde meia sombra meio sol e ir climatizando não quer dizer que ela não possa ficar no sol pleno mas o importante é vocês irem climatizando ela aos poucos tá bom? então o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem um like aí se inscrevam no canal e compartilhem na rede social de vocês um grande beijo fique com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau